Música 90 milhões em ação, da frente Brasil, do mercado E aí gente, sou Matizano e hoje E estamos aqui para mais uma partida emocionante Bem, agora estamos na segunda fase, a décima sexta de final São 32 equipes, apenas 16 vão se classificar É agora que o bicho pega, quem perdeu, tá fora E hoje teremos Brasil e Jean-Chan de Henday da Coreia do Sul Onde teremos o primeiro perfeito entre seleção e clube Quem perdeu, tá fora É agora que o bicho pega, décima sexta de final da Copa Matizano Apenas 16 vão se classificar para as oitavas de final Bem, perto disso o Brasil já começou por pelo ponto de estar a ataque Que bela chance de bola Quase Opa, quase que eu perdeu a bola Vem Brasil no contra-ataque Olha a chance E bateu a gol Gol Do Brasil O primeiro jogo aos 5 minutos do primeiro tempo Sabe quem fez esse gol aqui? Sabe que pode ser o atireiro do Brasil? Felipe Coutinho aos 6 minutos do primeiro tempo Primeiro gol do jogo 1 para o Brasil 0 para a Jean-Bang Henday da Coreia do Sul E o Brasil tem maior dá 1 a 0 Confronto entre seleção e clube Um confronto misto Pela primeira vez Já essa competição Um confronto misto É agora que o bicho pega Quem perdeu, tá fora É a grande decisão por aqui E vem mais Brasil no contra-ataque Quase Que faz o segundo gol Brasil Aí vem Jansson Buck Henday Quase Tira a vaga Tira a vaga Tira a vaga E para fora do gol Foi o primeiro chute a gol da Jean-Bang Henday E vem Brasil no contra-ataque gigante Contra-ataque de gigante Tira a vaga E sai o segundo gol E sai o segundo gol E sai o segundo gol É a bola bateu É escanteio 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 para o Brasil Escanteio para o Brasil Nem mais na bola Nem mais na bola Ajeitou Não deu certo Mas vem Brasil de novo E vem Brasil de nono Contra-ataque gigante Olha a chance É gol 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 É do Brasil de novo Brasil 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 Atireiro da Copa Matizano Atireiro do Brasil Décimo sexto gol Da competição Não, eu falei errado O número de minutos Aos dezesseis Do primeiro tempo Segundo gol do jogo Brasil Brasil 2 João São doce Hyundai Da Coreia do Sul Zero E lá vem a equipe coreana E mudou certo Para a equipe coreana Vem a equipe Vem a equipe Vem o Brasil no contra-ataque gigante De novo E a voz parou E o escanteio Neymar Neymar Juno já Lesionado Também Com a lesão Não joga mais Quem entra É William Camisa dezenove Neymar 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 Teve uma Contusão Mais uma vez É a segunda Contusão Coca Claro que não haja coincidência Para isso Não haja coincidência Para isso Não haja coincidência Não haja Coincidência Bem Certo disso O Brasil De novo No contra-ataque Lá vem o Brasil Olha a chance E mudou certo E mudou certo Já o Brasil Que tem mais passes Certos Do que as Da Jean Buck Rendai 85 De passes Contra 84 Da Jean Buck Rendai E vem mais Brasil Já no contra-ataque Mudou certo A equipe coreana Desamou E Roubou E Lá vem de novo O Brasil E Não deu certo Mas deu certo Deu certo Deu certo E Vem Brasil De novo A seleção Coreana Desama Agora A seleção E vem a seleção Coreana Pro primeiro gol Arison Arison defende bola E de novo E de novo Arison Vem Brasil No contra-ataque Gigante Contra-ataque Gigante Vem Brasil Olha a chance Fique com o centro do gol 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 É É do Brasil de novo Brasil 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 19 É o terceiro gol do primeiro tempo aos 32 minutos Brasil Brasil 3 Geobank Rendae 0 A expectativa do jogo é virar goleada Está começando a virar goleada Já a expectativa que era virar goleada Já na realidade já é goleada E quase que a equipe coreana diminui para cá Vamos ver o replay Inacreditável futebol clube A equipe coreana quase faz o gol Já desamou a bola Não desamou mais E vai E vai E vai Lá vem de novo o Brasil Contra-ataque gigante E quase que não sai a bola E não sai Olha a chance do 4 gols Quase E faz o 4 gols E faz o 4 gols Já também tivemos Filipe Coutinho fazendo o primeiro gol e quase faz o segundo gol. É um pesadelo para a defesa da Jean Bucky Henday. E vamos ver aqui, um pesqueteio mal batido. Por exemplo, estilo de neto. Estilo de neto para a equipe. Estilo de neto para a equipe. É um pesadelo para a equipe. A equipe está com o pesadelo para a equipe. A equipe está com o pesadelo de Pernambuco. É um pesadelo para a equipe. Lá vem a Coreia. Quase que a equipe coreana faz o primeiro gol e diminui o pra cá. Lá vem de novo o Brasil, olha a chance do Brasil fazer o 4º gol, pega o goleiro. Escanteio para o Brasil, é um pesadelo da defesa. Lá vem de novo, não deu certo, opa e não foi falta, pega o jogo. 4 minutos para terminar o primeiro tempo, foi enquanto direitos para o Brasil, 0 para mais um Bucky em baixo. Agora é a chance, olha só. Opa, é falta. E mais uma vez, alguém deu carrinho e o Ricardo Lopes tomou Capão Amaral no finalzinho do primeiro tempo. Vamos ver aqui, o William que foi substituído pelo Neymar Junior acabou sendo lesonado já, mais um Bucky em baixo. Mas também está em tratamento. E fim do primeiro tempo, por enquanto terei para o Brasil, 0 para a Geobucky em baixo. Por enquanto Roberto Firmino está brilhando na partida. Foram duas finalizações e apenas um gol. Bem, perto disso, o jogo já começou e nós temos aqui o primeiro gol do Brasil. Tivemos também uma defesa, quase. Já Roberto Firmino, quase nivelado. E o William, para fechar o placar no primeiro tempo. Bem, terminou o primeiro tempo. Vamos ver aqui o que está acontecendo em alguns jogos por aí. A Adidas Austrália está vencendo a Lérgia Vassória com 1 a 0. A União Espanhola está eliminando a poderosa Alemanha com 1 a 0. A Jato está vencendo a Arábia Saudita com 1 a 0. Atlético Nacional está vencendo a África do Sul com 1 a 0. Bélgica fazendo 2 a 0 na costa do Marfim. A Colômbia está eliminando o Boca Juniors com 1 a 0. A França está vencendo o Bayern de Munique com 1 a 0. E outros jogos que estão vindo por aí. Já o Real Madrid que está vencendo a Argentina 2 a 1. Uma disputa entre Luiz Tiano Ronaldo do Real Madrid e a Argentina de Lionel Messi. Outros jogos. A seleção do mundo está vencendo o River Plate 1 a 0. Enquanto o Brasil está vencendo o Geobots Rendais com 3 a 0. 2 a 0. Bem, começou o segundo tempo. É a décima sexta de final da Copa Marçã. 32 equipes disputaram apenas 16 e classificaram para as oitavas de final. E vem mais o Brasil. Olha a chance! Quase que o Brasil agora é o jogo. Escanteio. Mais uma vez é escanteio para o Brasil. Esses escanteio para o Brasil. Já está aqui. Aí vem o Paulinho. E foi bloqueado agora. Lateral para o Brasil. Vem mais o Brasil de novo. Tyson. Tyson na bola. E vai bater gol! 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 Do Brasil de novo! Brasil! 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 A Geobank Hengai da Coreia do Sul! Já é o décimo quatro gol da competição. Bem, recomeço o jogo aqui. O Brasil está vencendo por quatro gols a sério. Em finalização. Cinco finalizações da Geobank Hengai. Nenhum gol. E onze. Finalizações do Brasil. Aí vamos. E o pau na Alistair. E onze finalizações da. Do Brasil. E o quatro que nos deu. E o do Brasil. Certo disso, é o primeiro escanteio das três. Do. Do. Do clube coreano. Vamos ver aqui o que aconteceu, mais uma vez a equipe coreana quase faz o voo, clube coreano quase faz o voo, tiro de meta para o Brasil. O Lopes que teve uma contusão que pode ser substituído da partida e vem mais o Brasil já ter um contra-ataque, Felipe Portinha pênalti, pênalti para o Brasil, pode sair o quinto gol do Brasil, e pode ter ainda vexame do clube coreano, é o William que vai bater, camisa 19, William, William, atenção, William defende, que é gol, é gol do Brasil, 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 Brasil. O Lopes que teve, mas não reporte, deu gol, gol do Brasil de novo. William faz o segundo gol da competição e goleia a equipe coreana. Agora, 5 a 0 para a equipe da Jean-Bank Hyundai, a expectativa que era golear, a expectativa que era sair goleada maior, já na realidade deu goleada maior. 3 a 0 para a equipe coreana, já também esteve muito melhor no grupo asiático, 3º lugar no grupo asiático, 3º lugar no grupo asiático, já também com essas forças é a mais fraca do Brasil. E é claro que o Brasil está metendo 5 a 0, vem o William, tá aí só um gol, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL, é! É do Brasil de novo! Taison Já é o sétimo gol da competição Já seis a sério E vem mais Brasil no ponto de tarotar Que é falta, falta É falta para o Brasil E vem aí na substituição E Cade Lopes machucado Entre a camisa sete Alta para o Brasil cobrar Pode ainda ser o sétimo gol do Brasil Olha a chance do sétimo GOOOOOOOL É do Brasil de novo Brasil 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 E vem mais Brasil de novo Olha a chance E quase visto o Brasil fazer o sétimo gol E é claro que a equipe já está muito cansada Havia um monte de brindade Talvez praticamente eliminado da competição Havia um monte de brindade Havia um monte de brindade E sumiência E consegue fazer o sétimo gol do Brasil por enquanto tiro de meta, tiro de falta para a equipe do Brasil já vem mais Brasil e o jogador tirou lateral para o Brasil mandou certo para a equipe brasileira a Geobank Hendai já desabou estava impedido de novo, mais um impedimento da equipe coreana Tysson, Marcelo, Roberto Firmino, Felipe Puccino, Mudou Certo lá vem a equipe coreana, temos que tomar cuidado rasga a bola rasga o ataque da equipe coreana Javier Paulinho, Felipe Puccino e a bola saiu Javier Puccino Javier Puccino O que é isso? 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 Olha a chance da Jamboku e Hendai pra diminuir o prejuízo, e não deu certo. Fim de jogo Brasil 7 Geobank Hendai 2 O Brasil goleia a Geobank Hendai como estava lá. Já na expectativa que o Brasil iria golear a equipe, goleou. Agora deu 7 para o Brasil 2 para Geobank Hendai. Nos últimos minutos, o Geobank Hendai já diminuiu seu prejuízo. Era 7 gols e agora diminuiu para 5 gols. Bem certo de nós. Vemos aqui os gols. Já também estamos vendo aqui os gols da partida. Também são 9 gols que aconteceram aqui. 9 gols. Nos últimos minutos, o Geobank Hendai que fez o gol e para fechar o Heber que diminuiu o placar. 5 gols. Bem, terminou o jogo. Mas antes de encerrarmos o nosso vídeo. Antes de encerrarmos, vamos ver aqui as partida. que aconteceram. Bem, vamos selecioná-los. Bem, a maior goleada dessa rodada aqui foi por conta do Brasil, que fez 7x2 em cima da Geobank Rendai. 7 para o Brasil, 2 para Geobank Rendai. Agora que Geobank Rendai precisa fazer 5 gols para se classificar. Bem, 5 gols já por conta do critério gols de fora, a Geobank Rendai se classificará se fizer já 5 gols. A Adidas Alstar que venceu a Légia Vassória por 4x0. Para vencer, precisa fazer 5x0 em cima da Adidas Alstar que se classificará. Outra partida que meteu acima de 4 gols foi da Bélgica aqui. Venceu por 4x1 em cima da Costa do Maffin. A Costa do Maffin terá que fazer 3 para poder se classificar. E quem jogou mais é o Madrid que venceu a Argentina de Lionel Messi por 3x1. Agora que a Argentina precisa fazer 2x0 para poder se classificar. Bem, 7 dias. Por enquanto, quem está se classificando são Adidas Alstar, União Espanhola, a Jato, Atlético Nacional, Brasil, Bélgica, Colômbia, França, Garata Sáeska com o melhor. Record de Henrique, Inglaterra, Lokomovic, Real Madrid. Não, Lokomovic não. Dinamarca, Real Madrid, República Tcheca. Seleção do Mundo, Juventus, que está se classificando por conta de gol fora. Gol fora se classifica 2x2 por enquanto o dadão do Juventus e a Espanha que venceu a Turquia 1x0. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa partida aqui. O Brasil que goleou a Geobank Henday por 7x2 nos minutos finais, a Geobank Henday diminuiu seu prejuízo e também a Geobank pode se classificar fazendo 5 gols. Bem, então, é isso aí. Sou Matosano e até mais um vídeo aqui já pelo canal Matosano, que é o lugar de ser canal Matosano. Matosano e até mais um vídeo aqui já pelo canal Matosano. Tchau!